Minas Gerais tem a menor taxa de mortalidade por Covid-19 a cada 100 mil habitantes. Você vai ver, tá? Isso em todo o país. Os dados do Ministério da Saúde. Carlos Eduardo, secretário, fala. Minas Gerais hoje está com 31,8 óbitos para cada 100 mil habitantes. E comparando com o segundo, estaria com 36,3 óbitos para cada 100 mil. Nós obtivemos esse primeiro lugar da menor mortalidade, foi no dia 31 de julho. E desde então, Minas Gerais se mantém como sendo o estado com a menor mortalidade proporcional. Ela está relacionada a vários fatores. Um dos fatores é efetivamente a ação, tanto da Secretaria Estadual de Saúde, quanto das Secretarias Municipais e de outros gestores, no enfrentamento à Covid, na disponibilização de leitos, que é efetivamente muito importante estar relacionado diretamente com a mortalidade. Eu gostaria de enfatizar que nós precisamos manter então o distanciamento, o uso de máscaras e também o higiene da melhor forma possível.